Ok, vamos lá começar este vídeo, Anguish X26, eu já fiz o teste da travagem, eu já fiz o teste da velocidade, eu já fiz o teste da autonomia e vejam aqui uma coisa, peraí, vais ter que levantar agora, amor, já fui praticamente ao batente do amecedor aqui central, é, este vai ser um vídeo que eu vou me divertir e vejam isto, vejam isto antes de passar para o design, o selinho está na posição mais baixa, peraí, o que é que estavas a dizer? A roda da bicicleta é quase do meu tamanho, peraí, peraí, só para vos mostrar aqui uma coisa, a minha mulher às vezes ajuda-me depois nos B-rolls, com as filmagens de drone, parece uma criança, 12 anos a andar numa bicicleta de um adulto normal, estás quase a bater, é muito alta, é muito alta, é muito alta, e agora não é que eu saio daqui? Tens de parar num passeio, faz-me lembrar que quando eu comecei a andar de bicicleta, quando era puto, parece uma criança. Mas antes, se tens ou estás a pensar, comprar um portátil, construir o teu próprio PC sem chave Windows, com a City Key Sales, vocês conseguem poupar com uns bons euros, nas chaves oficiais Windows, Office ou então jogos. E se usarem o código FV25 ainda tem um desconto extra de 30%. Todo o processo é rápido para terem versões como Windows 11 Pro, podem usar vários métodos de pagamento, como Paypal, para estarem protegidos, ou mesmo multibanco, e em menos de 15 minutos já tinha o Windows desbloqueado, sem o banner irritante e a bombar nos jogos. City Key Sales, aconselho de volta para o vídeo. Caixa, 52,5 kg. Está definitivamente no patamar das maiores que eu já tive. O selinho está aqui solto. Temos molas aqui na parte de baixo, o tecido e o tipo a Memory Foam também é boa. A primeira vista parece que está tudo bem protegido. Está bem. Carga na pneu. E à parte, temos o banco também com um bom tecido e bem almofadado para ser confortável para alguém que anda assim na parte de trás, dentro desta caixa. Manual, como é que vocês devem utilizar e montar esta bicicleta. Ficha, olha, vem com umas pastilhas de travão, extras e um fusível. Por um lado é ficha, mas por outro lado, será que tiveram tantos problemas que tiveram por aqui outro fusível? Ferramentas, pedais, a peça para prender o selinho ao espigão, chaves de fendas, isto acho que devia estar no garfo da frente, como está aqui dentro da caixa. Uma pequena bomba, que dá depois para prender a bicicleta e temos aqui os vários encaixes. Carregadora, 54.6V 3Ah, ou seja, um pouco acima da média, mas mesmo assim isto tem uma bateria gigante e vai levar este tempo a carregar. Esta fase não é assim muito fácil. Ligeiramente acima de para a frente, porque ela é muito comprida. Ainda vem com aquela peçazinha para proteger aqui o garfo da frente. Ai, 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 não, já percebi, aquela é para proteger e esta é para atravessar aqui o cubo da roda da frente para prender o garfo da frente. Está bem, está percebido? Ai, este é alto para cá. É alto e pesado. Sim, uma salva de pão, mas aqui há minha esgodante, aquela eu nunca quero aparecer, mas vai aparecer outra vez. Agora lembra-me aqui de uma coisa, para conseguirmos pôr e a parafusar aqui por baixo, é uma trabalheira. Esta peça que facilita o acesso, mas mesmo assim há coisas que eu não consigo a parafusar mesmo com isto. Olha, não é preciso nada disto. Como é que estou a ver mal isto? Tem aqui só uma porca que vocês precisam de a parafusar. Exato. Mas continuo a precisar desta peça. Pronto, já não sai daqui. Ok, só falta aqui a luz da frente. Não é das mais fáceis. Ainda tenho aqui partes que eu preciso tirar. As proteções vêm bem protegidas. Ora sim, está tudo, tem um aspecto robusto, vou andar com ela em trilhos. Já vêm com bateria e já vos vou mostrar depois aqui à noite, mas tem aqui um sensor de luz que liga a luz da frente e a luz de trás automaticamente quando sente que está a ficar de noite. Bora lá, vamos lá acrescentar quilómetros com muitíssimo bom aspecto. As duas grandes diferenças para um modelo X24 é como o nome indica. X26 indica que tem um pneu 26 polegadas e nota-se assim ainda mais imponente. A suspensão da frente, os nocedores de trás têm que ser um pouco mais elevados para ter este diâmetro. Não sei se são diferentes do modelo X24, mas parecem-me ser bastante robustas e aguentar bastante porrada. De qualquer maneira, a X24 também aguentava bastante porrada e vocês já vão vir agora depois assim em trilhos. Este motor da rota traseira tem 1200 watts de pico, ao contrário dos 1000 watts do modelo X24. E acho que são motores exatamente iguais, é apenas uma configuração eletrónica. Ótimo, acento na parte de trás, tem aqui uma boa superfície, assim um pouco para o rijo, mas o material é bom, ou seja, vai aguentar. O quadro está super bem construído, não se vê nada de soldaduras, mas são peças assim diferentes. Ótima junção aqui na parte que se dobra, já vos mostro depois assim a dobrar. A zona aqui frontal, a potência, a suspensão da frente, vocês conseguem regular com pressão, ainda consegue fazer com que a pré-carga fique um pouco mais rija ou não. Na parte de trás, vocês também conseguem ajustar aqui a pressão aqui das molas. Há aqui um ajuste, ao igual como podem depois pôr a pressão dos pneus mais elevada, aqui também podem pôr um pouco mais de pressão para a suspensão ser assim um pouco mais rija. Ou seja, as molas não são hidráulicas, mas sim de ar. E depois, por baixo do selim, ainda temos outra suspensão e o cursor, normalmente neste tipo de molas, parece ser um bocadinho nada maior. Por baixo do selim, não temos um espigão assim normal, mas sim, uma das baterias que funciona. Atenção, se vocês tiverem este botão desligado, só estão a funcionar com a bateria aqui dentro do quadro. Se tiverem aqui depois ligado, vai-vos dar mais autonomia, ou seja, temos aqui 48V, 10A, mais 48V, quase 20A, na totalidade 48V, 30A. E para carregar é um pouco chato, porque não estão interligados no carregador, ou seja, temos aqui uma porta de carregamento para a bateria aqui debaixo do quadro e a outra porta de carregamento está, e eu esqueci-me, deixá-la aqui por baixo do selim. É um pouco chato e facilmente vocês depois esquecem-se de carregar uma das baterias, e temos um mecanismo de bloqueio, ou seja, se quiserem roubar a bateria por baixo do selim, vocês podem bloqueá-la e só conseguem tirar com a chave que vem na caixa. Ravões hidrálicos com disque 180 milímetros, quer seja à frente, quer seja atrás, aros metálicos, ou seja, não é de aros, é um pouco assim mais pesado. Agora, em relação aqui ao guiador, os botões e o display, vejam, para ligar, ficamos aqui a carregar o power button. Um bocadinho, bom, temos aqui um ecrã a cores, que aumenta o brilho e diminui o brilho, consoante a luz, porque tem aqui um sensor de luz, e depois acende a luz, como vocês viram no unboxing. O normal começa na assistência 1, o normal, se vocês quiserem passar para o suporte, ficam a carregar aqui no botão, e durante alguns segundos, pronto, passa para o suporte, voltam a carregar outra vez, passa para o eco, e assim consecutivamente, e eu tenho estado a andar sempre no modo suporte, na assistência 5. E está limitada a 25 quilómetros por hora, e depois, carregarmos apenas uma vez no botão I, passa para o odómetro, 26 quilómetros, de acordo com o GPS, está a ser um bocadinho off, mas não por muito. A velocidade máxima, 58.9 quilómetros naquela descida, e aqui está a marcar 54.8, também um pouco off. Average speed, 18.9, olha, exatamente igual. O tempo de utilização, ou seja, a totalidade, desde que ligo, desligo, ligo, desligo, a potência que vocês estão a enviar à roda de trás, gosto muito de ter neste modo, para ver quanto é que ela está a enviar, assim, de potência para a roda, e voltamos depois para o trip. Ligar ou desligar as luzes, vejam, o display baixa o brilho, não é assim muito bom para depois andarem assim durante o dia, porque praticamente deixa de se ver, e este é um bom display para ver em qualquer tipo de situação, sol, sombras, reflexos, consigo ver bem toda esta informação, os quilómetros por hora, a assistência, e a informação aqui por baixo. Depois temos por cima a percentagem, fixe, não temos voltagem ou tracinhos, mas pelo menos temos aqui a percentagem, e já fiz, supostamente 26, 25 quilómetros, e ainda continua com 100% na bateria. E fica já aqui a dica, se vocês clicarem aqui no botão mais e menos ao mesmo tempo, entram nos menus, onde vocês depois podem aumentar a velocidade máxima, e desbloquear esta bicicleta, porque, epá, merece. Andar aqui a 25 quilómetros por hora com esta bicicleta tem uma estabilidade ótima, boa travagem, é praticamente assim ridículo, e eu já desbloqueei o acelerador para dar-me mais potência. Não temos buzina, o acelerador é aquele que vejo em muitas outras bicicletas, gosto destes botões, tem assim um aspecto sólido, tem um aspecto que vão ser resistentes, não temos aqui nenhuma... Não, não, temos! Exato, USB-A, ótimo para depois vocês carregarem os vossos telemóveis, ou seja, ótimo display, ótimas informações, bons botões, uma experiência premium! Mas passa agora, o teste da ciclística aqui, esta bicicleta é o potente trator. Ok, agora, como é que é andar nesta bicicleta com quase 44 quilos, 43 quilos e 600, é em Wings X26. Meternos em cima dela, para parem bem a perna, vocês vão ter que ter elasticidade. Está muito alto o selim, e eu tenho o selim na posição mais baixa, e eu tenho 1,75m, ou seja, esta bicicleta é feita para malta acima do 1,70m. Gosto do descanso, tem uma boa superfície, mesmo aqui, nesta parte assim com areia, vejam, deixa ela com uma boa inclinação, tem ali uma boa superfície, não se vai enterrar com facilidade, ótimo, mas a mola, um pouco folgada, e quando vocês começam-se a vetorar mais com ela, este barulho é o que vocês vão ouvir mais. Está bem. Quando damos início à marcha, passa aí o teste da força. Não vamos fazer isto da maneira normal. Minha assistente, lindíssima, com os seus 50, posso dizer, 53 quilos, não é? Sim. 52 quilos, ou seja, 73 mais 53, 125, qualquer coisa para lá. A bicicleta supostamente aguenta com 150, não estamos tão amorosos assim. Não, 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 não. E vou começar primeiro só a pedalar e depois vou utilizar o acelerador que já está desbloqueado. Ok, 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 olha, já está, já está, estás bem? Ok, isto não é o ideal, não é ideal, mas é uma situação extrema, com peso extremo. Estou a fazer alguma força com os pedais, mas já fez a subida. Ok, ok, já fez a subida. Agora vamos descer, vamos chegar aos hidravões. Ok, agora vamos para a parte mais inclinada e fazer a mesma coisa, mas desta vez vou utilizar o acelerador. Agora estou na mudança 2, assistência 5, modo suporte, acelerar, bora lá. Oi, oi, tranquilo, tranquilo. Estamos a fazer a parte mais inclinada. Yes. Não é que qualquer bicicleta consegue fazer este exercício. Não estás super contenta? Estou tão confortável. Tenho que estar a andar sempre na assistência 5, no modo suporte, e vou ali para um sítio com areia completamente solta. Vou acelerar aqui na areia solta, começo a pedalar, pronto, já pegou. É muito rápido, é muito rápido. Para bicicleta com sensor de movimento, sem ser sensor de torque, é bastante rápida. Agora, primeiro vou-vos dar assim o meu feedback neste caminho, sem tranquilo, aqui no parque. Ou seja, com uma bicicleta utilitária, passeio, marginais, ir à praia, fim de semana. É muito confortável e mesmo com este peso, ainda tem aqui alguma agilidade. Travões, passa aí o teste da travagem. Travões hidrálicos, disques de 180 milímetros. Bora, 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 bora. Bora. Daí a 35. Ótimo, ótimo. Com este peso, o ideal tinha sido discos 200 milímetros, porque tive que exercer aqui um pouco de força com dois dedos nestes travões. Eu acho que é a única coisa que eu podia implicar nesta travagem. De resto, até achei que a borracha com estes pneus cardados gigantes, 26x4, acho que fizeram um bom trabalho em termos de aderência. Boa borracha, vai conseguir travar em caso de emergência. Ó, fosca-se. Alçar a perna nesta bicicleta é sempre um exercício. A baixas velocidades. Vejam, estou aqui a utilizar apenas dois dedinhos. Controla-se muito bem e depois começa aqui a pedalar. Estou na assistência 5, suporte e é muito civilizada para vocês controlarem esta bicicleta. Estou aqui, tipo, a baixos de 5 km por hora. As mudanças são bastante diretas, estou a gostar, mas vejam aí o teste dos rolamentos. Ok, agora vamos ver como é que ela suporta no teste dos rolamentos, na estabilidade. Uma coisa interessante, temos 8 velocidades. São boas, diretas, até agora nenhuma delas tem metade aqui a falhar. E na mudança 8 consigo pedalar com ela para lá dos 45 km por hora, mesmo 50. E vejam, desta vez já não estou a brincar em serviço, tenho aqui um GPS que eu mandei vir. Vai ser interessante comparar os dois resultados. Bora lá, ganhar aqui um bocadinho de memento. A mudança está muito pesada. Um bocadinho de vento. 40, 45, o GPS está a contar outra história. Olha, e agora vou pedalar. Consegui pedalar para lá dos 50, fácil. E é bem. É assim, não vi quanto é que estava a marcar agora a bicicleta. O GPS estava ali a chegar aos 55. Muito estável, conseguia chegar ali tipo aos 60 se a descida deixasse. E ela é muito estável. Existe aqui imenso atrito por causa deste pneu 26x4. Mas os rolamentos parece que também estão a ajudar e estão a deslizar bem. O guiador tem um formato e um bom tamanho para vocês controlarem e meterem esta bicicleta onde vocês quiserem. Não gosto dos punhos. Parece que estão a utilizar aqui uma simulação tipo pele sintética. Gosto mais de um silicone bom. Pode ser assim ergonómico como este. Mas se vocês utilizarem esta bicicleta mais para a aventura vão de certeza absoluta trocar por uns com silicone com maior gripe. Se formos agora aqui por uma parte assim com calçada, com alguns buracos, tranquilo. Quer seja aqui o selim, é bom. É confortável para vocês fazerem bastantes quilómetros. As suspensões, os amortecimentos desta bicicleta. Estão a fazer aqui um bom trabalho. Mas já vos mostro agora num trilho que eu vou depois andar com ela. Mas neste tipo de uso é uma utilitária super confortável, com força no motor para vocês fazerem qualquer tipo de subida. Virem passear aqui para a marginal. Se quiserem trazer assim depois a vossa filhota aqui atrás. Ela aguenta até 150 quilos, por isso tranquilo. Posição super alta. Parece que vocês vão conquistar o mundo. E podem se estacionar esta bicicleta mesmo ao lado da vossa toalha na areia solta. Está bem. Agora trinhos. Ok, agora vejam. Aqui neste teste já desbloqueei aqui o acelerador para me dar mais potência. a não ser assim apenas até 5 km por hora. Com modo suporte, assistência 5. E vou deixar aqui uma característica power. Ou seja, para saber qual é que é a potência que eu estou a enviar para a roda. 900? 1000? 1200? Já supostamente passou 1200 watts de pico que eles dizem lá no site. E para este tipo de uso tenho força mais que suficiente. Agora só estou a pedalar. Passar para a terceira. E é bem. Olha esta parte. A areia completamente solta. Suspensão. Está um pouco para a rija. Tenho que afinar aqui um bocadinho a compressão. Para ser assim um pouco mais suave para este tipo de uso. De qualquer maneira, sinto que este quadro tem resistência para este tipo de uso. Suspensão também. Ainda faz aqui um bocadinho assim de barulho. Mas o quadro mesmo sendo dobrável, pá, sinto que aguenta esta pancada. Só troncos caídos. Oh, ora. Isto é tipo a ultra bi. Esta bicicleta não é nada ideal. Vocês estarem a fazer isto com os seus 40 e quase 4 kg. Mas pronto, se não tiverem que subir uma árvore. Oh não, outra árvore, foda. Onde é que eu me estou para aqui a enfiar? Como se mãos, não tenho para aqui as nuvas caraças que esta pocaria arranha tudo até nos joelhos. Aprovada para trilhos. Se apanharem umas árvores caídas, já não. É muito apesada. Já estou à rasca dos ombros e só tive que subir, só tive que subir dois troncos. E agora vou subir o terceiro. Só mesmo para acabar, ela da caixa não vem com paralamas nenhum. Neste tipo de uso. Fala que não está lá, mas já faz falta. Vejam isto. Eu sabia que ela ia se botar bem. Está com ainda 89% na bateria. Supostamente no GPS fiz quase 32 km. No ônibus da bicicleta está a me indicar quase 35 km. Ou seja, se eu mantivesse este ritmo. E esta média, supostamente conseguia fazer estes km. Mas acho que é completamente incorreto. Contem facilmente com 150 km de autonomia. Se depois vocês desbloquearem esta bicicleta para dar mais de 25 km por hora, contem com 100 km. Ótimo resultado. Grande capacidade de carga. E tendo em conta o peso também dos pneus, acho que se portou muito bem. Bora, tem que ser. Temos que mostrar ela a dobrar. E com os seus 43 kg, não, quase 44 kg, vocês vão fazer isto para aí, possivelmente só para aí duas vezes e depois arrependem-se. É assim. Super prático. Exato, super prático igual. Super portátil. Desmete-se em qualquer bolso. Pronto, isto é o que vocês podem contar. É uma opção. É uma opção. Exato, é uma opção. Boa, boa. Boa diplomacia. Não, como prática eu acho que acabo de conseguir fazer isto com mais facilidade. Está bem, está bem, está bem. Pronto, já vos mostrei. Like, subscreve essa coisada toda, porque estas bocarias fazem com que nós fiquemos com tendinitos nos braços. Agora, durante a noite vocês não têm que fazer nada, só precisam. Diga-la. Ela tem um sensor de luz. Tcharam! Tomou um bocadinho. A iluminação da frente é boa, mas para este tipo de bicicleta gostava de ver assim tipo um farol ainda melhor. Acho que já estou a ser um bocadinho de picuinhas. E depois, aqui atrás, vejam. Temos, ia bem, está a começar a chover muito. Temos esta luz assim de presença. Se vocês travarem, fica um pouco mais intensa. E depois, se vocês tiverem esta bateria aqui por baixo do selinho ligada, tem outra luz forte de travão, que no meu caso, como tenho o selinho na posição mais baixa, está tapada com o banco aqui de trás. E depois, o display vê-se muito bem. Tranquilo. Que grande trato, mano. Corta-se muito bem. Mas está aí assim completamente solta. Ou seja, a conclusão. Só ter a certeza que isto está bem enquadrado e eu também estou focado. Hã? É mesmo grande, pá, não é? Minha mulher acabou de dizer. É mesmo grande. Comigo com escala, é mesmo grande. Hã? Eu acho que não vai gostar nada desta parte. A X24 é mais que suficiente. E podem poupar alguns euros. Incorreto, porque a X24 está por 2.099 e a X26 está agora com promoção. 1.499, de antes era para ir, tipo, era perto aqui dos 2.000 euros, com as duas baterias. E atenção, e este valor é com as duas baterias. Esta eu acho que é mesmo para a malta com mais de 1.85m e tem uma necessidade de uma utilitária com uma boa capacidade de carga, alguma portabilidade. Quero ir com esta bicicleta dar passeios à beira-mar e gosto de fazer muitos quilómetros com apenas uma carga. E eu já tive várias bicicletas com o pneu em 6x4 e nunca senti que eu era pequeno para esta bicicleta. Com esta, parece que vou descobrir novas praias, novos horizontes, novos continentes. Pronto, acho que já também estou a exagerar assim um bocadinho. Mas pronto, está com desconto, já não é novidade, por isso é que eles também me enviaram para testar. Deixem aí embaixo o valor final com código de desconto. Espero que vocês tenham gostado, like, subscrevam e essa coisada toda e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!